Olá, meu nome é Gabriela Serri Mendonça, eu sou mestranda do Programa de Ciência e Engenharia de Materiais aqui da USP São Carlos, sob orientação da pesquisadora doutora Marina Esbasso Bernardi e fazemos parte do NACA, que é um grupo de pesquisa em nanomateriais e cerâmicas avançadas, além também do CDMF em meio ambiente. Eu sou bacharela em Engenharia Química pela Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, da turma de 2019-02. Eu iniciei aqui no mestrado em agosto desse ano, com o objetivo de sintetizar nanopartículas cerâmicas por diferentes rotas químicas, utilizando como semicondutor o óxido de zinco, dopado com diferentes porcentagens dos terras raras sério e neodímio. O principal intuito do nosso trabalho é utilizar esses nanomateriais como em fotocatálise. A área de fotocatálise é uma área promissora na degradação de poluentes orgânicos, devido à modificação na estrutura das moléculas envolvidas nas reações de oxirredução. Após, ocorre uma transformação dessas moléculas em substâncias que geram um menor impacto ambiental. Nessas reações estão presentes nanopartículas semicondutoras, como, por exemplo, o óxido de zinco. A fotocatálise é um método considerado de baixo custo, eficiente e sustentável a longo prazo. A principal motivação para a realização desse trabalho é a preocupação com o meio ambiente, onde muitas vezes são despejados efluentes industriais de forma inadequada ou sem um tratamento prévio. Nesta primeira etapa, nós sintetizamos as nanopartículas cerâmicas por diferentes rotas químicas e também já começamos a caracterizá-las para, posteriormente, realizar a fotocatálise. Esperamos que esse trabalho continue sendo motivador, desafiador e que traga bons resultados rapidamente para a sociedade. Tchau! Tchau!